Rosa, tirana, que é da tua tirania, traí-me, arô, arô, arô. Oh, riva da minha vida, oh Rosa, tirana, a deusinho regalar, traí-me, arô, 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 arô. Tirana, que é da tua tirania, traí-me, arô, 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 arô. Diga-me Que eu vou para o teu amor Que eu vou para o teu amor Ó vida da minha vida Que eu me alego de algum dia Diga-me Que eu melhor vida eu quero Pai larou Larou Larou, larou, larou 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 Amém. 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 Amém.